Sangue e água que brotasse no coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Ó a espiral de Jesus, a fonte de vida voltou para cá, mas abriu sua cena da misericórdia para todo mundo. Ó a fonte da vida, misericórdia e sondável de Deus, abraçai o mundo inteiro derramável sobre nós. Ó Jesus crucificado, suplico-vos, concedi minha graça de sempre e toda parte em tudo, cumpri fielmente a santíssima vontade de vosso Pai. Quando essa vontade divina me parece penosa de que eu se realizar, então suplico por Jesus, que da louça chaga desça sobre mim força e vigor. E que em minha boca, repito, seja feita a vossa vontade, Senhor. Ó salvador do mundo, amante da redenção humana, que em tão terrível e supercedor não pensai em vós mesmos. Lembrando-nos apenas da salvação das almas, ó Jesus, cheio de compaixão, concedi minha graça de me esquecer de mim mesmo, a fim de viver inteiramente para as almas, ajudando nas obras de salvação, segundo a santíssima vontade de vosso Pai. Ó Jesus, verdade eterna, nossa vida, invoca e suplica vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó docíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e sondável misericórdia, implora-vos pelos pobres pecadores. Ó coração sacatismo quanto misericórdia, o qual brota um raio de graça incompreensível para todo gênero humano. Suplico luz para os pobres pecadores. Ó Jesus, lembra-vos da vossa marca paixão. Não permita-se percar o meu remédio com vossos pessoas e os sacatismos do sangue. Ó Jesus, quando medita sobre o ganho de medo de vossa sangue, ajude-o com a sua imensidade, pois uma só gota teria sido suficiente para todos os pecadores. Ó como se consumiu e deleguiu meu coração, quanto contempla essa vossa inconcebível bondade. Ó meu Jesus, desejo trazer aos vossos pés todos os pecadores para que louva a vossa misericórdia pelos séculos sem fim. Nosso Senhor Jesus, enumera três condições para que a ração seja feita nessa hora e seja atendida. A prece deve ser feita, dirigida a Jesus de Salvador. A prece deve ser feita às três horas da tarde. A prece deve recorrer o valor e mérito infinito da paixão do Senhor Jesus. Nessa hora prometeu Jesus, santo irmão Faustino. Pode requerer tudo o desejo por ti e pelos outros. Nessa hora realizou-se a graça para todo mundo. da misericórdia vencer a justiça. Procure-se a rezar nessa hora via sacra, na medida que permitiu os teus deveres. Se não puder fazer o sacra, entre em menos em momentos de oração. Meu coração está cheio de misericórdia e do santíssimo sacramento. Portanto, vamos às orações da via sacra. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa cruz remiste o mundo. Diz-se, a minha alma está na tristeza mortal. Fica aqui e vigiai. Ó Santa Mãe da dor, gravai no coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Diz-se, a minha alma está na tristeza mortal. e a minha atúnia que lançaram a sorte. Vossa Santa Mãe da dor, gravai no coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muitos possíveis, séculos e séculos. Amém. Pai nosso, traí-se, o santo caro. Vosso nome de Deus, nós e vossos reis. E feitos, vossas vontades, na terra e no céu. Para o nosso caro de Deus, perdoai. Nossa ofensa, não te perdoai. Muitas defendidas, não te perdoai. Não te perdoai. Amém. Amém. Em décima primeira estação, Jesus é crucificado. Nós adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz ameixou o mundo. Então Jesus ouvia ali aos pés da mãe. Jesus, porque ele amava de ser a mãe. Mulher e esse teu filho, depois de ser o discípulo e exato a mãe. Desde aquela hora, o discípulo acolheu como a sua mãe. Ó Santa Mãe de Dô, gravai no meu coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não é possível que você acabe o amém. Pai nosso, traí-se, o santo caro. Vosso nome de Deus, nós e vossos reis. E feitos, vossas vontades, na terra e no céu. Por nosso caro de Deus, perdoai. Nossa ofensa, assim como nós. Perdoa-me, te perdoa-me, te perdoa-me. Dando-se de canitação. Amém. Décima segunda instalação. Jesus morre na cruz. Nós adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Dado o forte que Jesus exclamou. Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito. Dito isso, inspirou. Ó Santa Mãe da Dô, gravai no meu coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Minha psíquica, século e século. Amém. Pai nosso, traí-se, o santo caro. Vosso nome de Deus, vossa vontade, na terra e no céu. Por nosso caro de Deus, perdoai. Assim como nós, perdoamos e defendemos, donos e cantamos. Amém. Árvore, cheia de graça, dar malé. Dito o forte que Jesus exclamou. 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 Décima terceira instalação. Jesus, o terceiro da cruz entregue a sua mãe. Nós adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Um espada está esperada a tua alma, assim, a gente revela os pensamentos de muitos corações. Ó Santa Mãe do Gravai no coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, filho e santo necípico, século e século. Amém. Décima quarta instalação. Jesus, o terceiro da cruz remiste o mundo. Júlia era matéria, foi ter compilado, pediu o corpo de Jesus e descendo da cruz envolveu no lençol, depois estou no sepulcro, alhado na rocha onde ainda ninguém tinha sido deceptado. Ó Santa Mãe do Gravai no coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, filho e santo necípico, século e século. Amém. Décima quinta instalação. Jesus, já se sinta como tinha dito. Nós adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa santa cruz ameste o mundo. Jesus disse a Maria Madalena, me detenha, pois ainda não subi para o Pai, mas vai ter com meus irmãos disso, para meu Pai, que é vosso Pai, para meu Deus, que é vosso Deus. Maria Madalena foi anunciando o discípulo e o Senhor, e contou o que ele tinha dito. Ó Santa Mãe da Dobra, vai no coração a chaga do Salvador. Glória ao Pai, filho e santo necípico, século e século. Amém. Pai nosso, a gente se é o santo criado, se vosso nome, eu não é igual, se o reino desfeito, vosso vontade, na terra, no céu. O nosso carinho da noite, perdoai nosso, ofensa, nós perdamos, defendido, nós de cantar, sangra, ódio, má, amém. Amarei, cheia, graça, pedra, mulher, linda, futeu, assentos, e a vida, santo Maria, meu Deus, enquanto nós perdamos, agora e na hora, nossa morte. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja o seu Cristo verdadeiro, Deus verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo do santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo, barato, bendito seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima, bendito seja a sua gloriosa assunção, bendito seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja o Deus dos seus anjos e dos seus santos, Deus e Senhor nosso, protegei a nossa igreja, dai-lhe santo pastor e digno ministro, deia mais bênçãos sobre o nosso santo papa, sobre o nosso bíblio, sobre o nosso padre, todo o plécio, sobre o chefe da nação e do estado, sobre todas as pessoas constituídas e dignitárias, para que governem com justiça. Pelas almas do purgatório Vós todos os santos amigos de Deus, rogai pelas almas do purgatório, seita-nos propício perdoar-lhe, Senhor, seita-nos propício ouvir-nos, Senhor, de seu sofrimento, livai-se, Senhor, de vossa santa glória, livai-se, Senhor, da civilidade de vossa justiça, livai-se, Senhor, do remorso da consciência, livai-se, Senhor, da triste estreva que acerta, livai-se, Senhor, dos prantos e gemidos, livai-se, Senhor, pela vossa encarnação, livai-se, Senhor, pelo vosso nascimento, livai-se, Senhor, pelo vosso doce nome, livai-se, Senhor, pela vossa profunda humidade, livai-se, Senhor. Ó meu Jesus, perdoai, livai-se, Senhor, nós vamos para as suas coisas, principalmente mais necessidades, melhor que a Anja, lembrai das almas do purgatório.